Galera, boa noite! Vamos encostar lá para carregar uma coletinha, né? Vamos descer lá para o Porto Alegre, para fazer uma coisa. Autoluz, nosso Feliz, agora já é seis horas a tarde. Agora que eu vou encostar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, né? Não é nada, um pouquinho de manobra, né? Oh, tem carro aqui? Não é nada, um pouquinho de manobra, né? 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 Vou dar uma alinhadinha Quer abrir? Vou dar uma alinhadinha A gente vai perdendo um pouquinho do treino, né? Muito tempo sem manobrar Isso aqui é barbada, mas é... Tem golpinho de vista, né? Tem golpinho de vista Primeira carguinha galera do Pérola Show, não vai viajar, ele vai fazer uma entrega positiva, vamos subir ali para a gente acompanhar, deu? Já deu? Não né? Já deu? Não? Ah, bom, que rapidez! Tá frio aqui hoje gente, tá frio! Vocês notaram que quando eu estava manobrando aqui a carreta freia sozinha, tem os sensores aqui atrás, agora não vai dar para me mostrar porque ela está muito encostada, tem os sensores 50cm, aí ela freia sozinha, depois você olha a minha divisória rosa, Essa aí não tem como trocar e mais nos lugar né, por causa da cor né? Primeiro paletinho, olha, novinha, branquinha, tem que começar a se despedir dessas imagens aqui porque dura pouco galera, dura bem pouco essas imagens branquinhas da carreta aí porque daqui a pouco começa, esfola a paleta, pega a paleta aqui, esfrega ali quando vê, ó. E aí vamos descer ali no Porto Alegre fazer uma entreguinha né, manhã de manhã, estamos na banda, gente, essa divisória aqui é Solo Forte, lá de Concórdia, se alguém pesquisar aí nas redes sociais, fizeram especial, fazem o perfil que você quiser, a cor que você quiser né? Essa aqui é a divisória nova, separa resfriados e congelados, essa aqui é para essa carreta, também vai ser feito para o Pink, também. E os, ah, as trava paletes também ó, olha os travas meu, no vídeo anterior eu mostrei os travas da, para o Black né? Olha, essa aqui é para a minha carreta ó, cada carreta tem um tipo de trava paletes né, para quem não sabe o que é trava paletes isso aqui, para quando você está fazendo coleta, alguma coisa assim, não deixa os paletes cair, tombar né, ela está coletando trava com trava paletes, daí ela não vem. E uma coisa bem curiosa também galera, o túnel, ó, a gente está sempre vivendo e aprendendo né, o túnel, vem bem aqui atrás ó, vocês estão vendo né? E o Coordinei lá da Thermo King, lá do Nick, falou para mim, que quanto maior for o túnel, maior é a economia de combustível no aparelho, porque o Thermo King tem motor independente, tem tanque de diesel independente, E se o túnel estiver rasgado, for curtinho ó, na frente, o consumo de combustível do aparelho é maior, então quando o túnel é grande dessa forma aqui ó, que é nessa aqui ó, o túnel, aí automaticamente faz uma economia de combustível maior, olha aí ó, já vai encher a jamanca, para nós descermos né filho? Vamos descer, lá para o Porto Alegre, essa escava aqui, ui, saia, Jesus amado, não queremos né, não queremos cair, acho que vai se alinhar o tempo, não vai chover mais não, não vai, olha o geléia ó, zulão, gostar o zulão, Frio gente, tá frio aqui embaixo, Ele tá com quem? Enxerguindo, tá leve então, é leve? Quanto? 17 Finalizando, zulão, tem um carro estacionado ali, tá bem ruim Mas é bem próximo do carro né? Fechou o brinco, só o ouro Eu já viajei nesse caminhão aqui, galera Já ouvi que eu fui para o Nordeste com o caminhão azul da Bela Velha E a carreta branca Era esse cavalo aqui, só que era outra carreta, né? Aí estava o Fofo, depois o Felipe Aí o Fofo saiu, voltou de novo E agora o Fofo está no Mã Não, é Mã O Filipinho no vermelho E agora esse aqui está o Geléia fazendo as viajadas aí Show de bola Pode olhar, pode olhar Agora vem o Joãozinho, ó Vai o João Falta aí nos bancos de couro, é que não chegou o couro rosa Ele já veio com couro, mas eu não quero esse couro, eu quero couro rosa, né? Aí vai, não chegou ainda Está dificuldade em encontrar um couro rosa Tem que vir furado já Porque ele é daqueles furadinhos por causa do que ele gela E esquenta o banco É, tem tudo Não sei pra quê É bem mais alto que o Scania Lá vai o Joãozinho, pretinho Olha o Black novo, galera Olha que imagem bonita, ó Essa carreta aqui era aquela que era do 480, galera Quando eu trabalhava com ele Era essa carreta aqui Voltou a luz, agora começou a correria da pesada, né? Olha o preto, que lindo, né? Olha o preto, que lindo, né? Isso aqui, sim E aí, olha o preto que tá, sim Começou a correria, galera Agora chegando, ó Espirquendo aí O bate estava vazio, agora já encheu Vai dar correria Tem um que vai ter que fazer a entrega comigo Olha só, acha que vai ser bonito de ver, né Barulhão O gelé já desengatou a carreta azul lá embaixo Corre, corre O gelé vai engatar a branca? Ele vai engatar a branca pra mim lá pra ter ela com uma distorta Lá na praça O gelé vai engatar a branca pra mim lá embaixo O gelé vai engatar a branca pra mim lá embaixo O gelé vai engatar a branca pra mim lá embaixo O gelé vai engatar a branca pra mim lá embaixo O gelé vai engatar a branca pra mim lá embaixo O gelé vai engatar a branca pra mim lá embaixo O gelé vai engatar a branca pra mim lá embaixo O gelé vai engatar a branca pra mim lá embaixo O gelé vai engatar a branca pra mim lá embaixo O gelé vai engatar a branca pra mim lá embaixo A CIDADE NO BRASIL 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 O Guilherme, 17 toneladas É esse puxezinho aqui que eu vou fazer Ó aqui, ó Quando foi sair dali, ó Pegou aqui, ó, tá vendo? Mas isso aí é assim mesmo A traseira é muito baixa Esqueci aqui o meu Máquina de crédito E débito Vamos ver aqui, gente Ó, conferido Carga ok Os dois travapálites A divisória E parece que eu vou ter que ir Tem a entrega Tem aqui um caminhão pequeno junto comigo pra lá A gente tem que chegar junto no mesmo horário O Guilherme tava me passando Ó, a correrinha Pátio cheio Casa cheia Daquele jeito aí, pessoal Só motivo aí pra Agradecer a Deus mesmo De começar a trabalhar, né? E que Deus abençoe Abra todos os caminhos Não só os meus Mas de todo mundo Que trabalha aqui Que trabalha na estrada Que tem sonhos Que tem ambições Quero deixar na gratidão interna aqui A todo grupo que a gente trabalha Nossos clientes Parceiros De negócio Família Sabe? Aos colegas novos aqui de trabalho Hoje eu conheci muita gente aqui Que eu não conhecia ainda Pela hora tá crescendo muito Muito, muito A gente tem que ser orgulhado E fazer parte de um grupo assim, né, galera? E que essas imagens Se repitam muito tempo aí Então Que liga Vai sendo Porto Alegre logo de manhã aí Então, gente